Camargo, primeiro, às vezes é careca e a Vanessa sem dente, né? A Vanessa foi flagrada sem dentes! Repara ali no fundinho da boca de Vanessa, essa foto é maravilhosa, tá? Pra quem não tinha ainda esse conhecimento, gente, sobre um problema de saúde que a Vanessa tem, acabou ficando em choque ao descobrir que ela não tem alguns dentes ali na boca, né? Por parte do público, esse fato aí considerado estranho pela Vanessa ser milionária, ter dinheiro e tal, acabou não fazendo muito sentido, mas na verdade a realidade é outra. Ela já teve vários outros episódios, né? Até mesmo em público relacionados a essa questão. Conversando ano passado com o Fábio Pochá, ela deu mais detalhes sobre isso, abre aspas. Eu tenho dois problemas na vida, dente e avião. Meus dentes sempre caem ou quebram. Dizem que eu sempre tomei muito antibiótico quando criança, então meus dentes foram ficando frágeis. Eu sempre fui quebrando os dentes, eu já quebrei em show três vezes, já quebrei em Nova York, fiquei o dia inteiro fazendo tour sem um dente da frente, contou ela em uma ocasião. Em 2022, né, ela tava se apresentando em um show e acabou perdendo um dos dentes no palco enquanto ela cantava. Essa situação é realmente curiosa. É isso que eu lembrei do Wagner Montes. O Wagner Montes, né, é verdade. O Wagner Montes, ele tava... O pivô, né, o pivô. O pivô voador do Wagner Montes. Ele tava ao vivo. Que Deus o tem. Aí o dente voador, ele tava no balanço geral e aí do dado o dente dele cai e ele não consegue segurar, ele começa na risada, né. E aí ela explicou que fez ali uma turnê sem um dos dentes da frente, abre aspas. Eu estava no começo do show, foi bizarro. Um deles caiu sem eu ter batido na boca nem nada. E ela continua. Ele simplesmente voou. Normalmente quando meu dente cai, consigo segurar embaixo da língua, na boca. Nesse dia ele saiu voando pra fora. Por isso comecei a procurar. Fiquei pensando como é que eu iria fazer o show inteiro sem as pessoas olharem pra minha boca. Foi uma situação muito tensa. Eu procurando dente nervosa sem poder abrir a boca. Eu saí do palco e a equipe achou o dente. Disse ela, entrevista a revista Quem, né. Pelo menos acharam o dente, né. Imagina, a pessoa tá da limpeza, tá lá no dia seguinte, um dente caindo assim no chão. Do nada, né. Do nada um dente. É, mas é questão séria, né. A gente tá aqui dando risada, brincando, mas... Nossa, tem que procurar um especialista, né. Ou então até quem sabe fazer igual alguns famosos malucos fizeram aí. Mas no caso dela tem motivo. Se os dentes caem tão facilmente assim, é bom tirar tudo logo, né. Colocar um de... Uma... Porcelana, né. Porcelana, né. Que tinham uns artistas fazendo isso. Obviamente que não todos, né, gente. Mas o que caiu, né. Fazer essa troca. Ela provavelmente já deve ter feito isso com alguns, né. Que ela falou que caiu da frente. A gente vê nessa imagem aí. O sapato da Juliette. Que não tem... Não tá faltando dente na frente, obviamente. Mas... É... É... Realmente é bem sério o negócio, né. Com certeza. Deve ser aterrorizante. A pessoa tá falando e do nada, assim... Aconteceu um Wagner Montes ao vivo, né. Deve ser mó tenso. Mas assim, do jeito que a Vanessa tá dentro do Big Brother... Se acontecer isso lá dentro, vai ser castigo pra ela, tá. E ela tá merecendo os castigos porque ela fica de perseguiçãozinha, de nhenhê, de mimimi. Então a gente já sabe como que o sistema tá pro lado dela. A coisa tá feia. E ela tem que parar de fazer o que ela tá fazendo, senão ela vai se cancelar. Mais ainda, né. Ela consegue aí ser odiada até mais do que o Rodriguinho por alguns, né, espectadores do programa. Com certeza. A gente sabe que o Rodrigu fala bastante merda. Mas ela tá falando tanto que tá conseguindo ultrapassar ele. Assim, pelo menos na atenção do público, né. Não tô dizendo que ela fala coisas piores que o Rodriguinho. Nada disso. Tô falando que chama mais atenção que o Rodriguinho nas redes sociais. Mas fica aí, né. A Vanessa, você vê como o programa, o Big Brother, ele tá rendendo, né. Tá rendendo tanta pauta boa, tanto assunto bom que a gente tá falando dos dentes da Vanessa Camargo. Vanessa, inclusive, Daniel. Eu vou puxar com outro... Eu posso falar o negócio que o diretor me disse? Que a falta do dente abre mais espaço pra ela falar merda, né. É, a língua fica mais livre, né, pra poder ficar falando do Davi o dia inteiro. Uma coisa que eu ia falar... O Davi quer ser médico, né. Se ele fosse ser dentista, ele já tinha uma paciência. É, gata. Ó, o que que eu tava falando, hein? Você fica falando dos dentes. Do drama da Vanessa que tá sem dente. Você ia falar que ela tá falando muita merda. O pessoal nas redes sociais estão comentando que a Vanessa tá sendo... A Globo tá protegendo a Vanessa, porque não exibiram durante... Não exibiram durante a edição de ontem as coisas que ela tá falando e tudo mais, né. E assim, sempre rola essa conversa. Não é a primeira vez, né, de que os camarotes estão sendo poupados. Eu falei disso aqui ontem também, porque realmente parece que a Globo tá poupando os camarotes, inclusive na edição. Isso aí é bem injusto, né. Com certeza é bem injusto, mas a Globo já tá pensando ali numa gestão de crise, né. Caso essas pessoas saiam, sabem que o cancelamento vem e vem forte, né. E é por isso até que lá nos bastidores eles estão podando um pouco mais a edição dos camarotes. Particularmente eu acho errado. Acho que precisa... Acho que tem que dar o mesmo espaço pra todos ali, né. É importante. Com certeza, né. Com certeza. Tem que existir esse momento. Se a pessoa tá fazendo muita besteira lá dentro, gente, vai ter que mostrar. Desculpa, porque se fosse uma pessoa aleatória, teria que mostrar do mesmo jeito. Mas, como é famoso, o pessoal tá dando essa colher de chá lá dentro na Globo, porque provavelmente estão com medo de construir uma nova Carol Conká e tudo mais. Mas assim, todo mundo ali é maior de idade. Todo mundo ali assinou o contratinho. Todo mundo que tá falando ali sabe o que tá falando, pensa antes de falar. E quando bota pra fora, né, é porque já... Assim, gente, não tem criança ali, não. Não tem ninguém ali sob efeito de drogas, não. Tá todo mundo ciente do que tá falando. Tá todo mundo bem acordado, né. E falando, ah, não estou com condição. Aperta o botão e vai embora. Vanessa Lopes fez isso, né. Ela não tava bem, apertou o botão e foi embora. Então, assim, essa gente tá bem... Aí você foi generoso, né. Não, ela não tava. Ela não tava bem. Foi isso que eu disse. Ela tava completamente... Não, sim, mas acho que não estava bem, é... Ela tava loucaça lá dentro, né. Ela tava... Êêêêê, uuuh, o advogado falou. Ela tava completamente maluca dentro do programa. Né, então... Agora a Vanessa Camargo tem que morder a língua pra falar do Davi, né. Mas sem dente vai ficar difícil. Olha, lembrando você de casa que a gente tá ao vivo de segunda a sexta-feira em dois horas...